Muito doce, fino, aquilo, será que eu levo, será que eu não levo? Mas tá lá, ó, pra gente, no final tem duas, viu? Vou roubar um pedaço. Não, fica tranquilo. Você tem uma notícia pra dar pra gente sobre a Carolina Ferraz, né? Pois é, tem um monte de coisa pra contar, mas essa daqui, não posso deixar de contar hoje, que é a Carolina Ferraz, minha amiga Carolina Ferraz e o namorado, o médico, Marcelo Marins, disse que tiveram uma briga, mas foi uma briga tão feia, tão violenta, num restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro, disse que a discussão foi tomando uma proporção tão grande, mas tão feia, que chegou num determinado momento que eles mesmos perceberam, levantaram e saíram e foram embora do restaurante, sem comer. Mas tá brincando. Diz que o prato ficou lá, entendeu? Então, disse que a coisa foi realmente babado, confusão, arrancão de cabelo. Mas alguém chegou a ouvir alguma coisa sobre o que eles estavam discutindo, qual era o motivo? Não, disse que era uma coisa de relacionamento, entendeu? Deram uma DR acalorada no restaurante. Deram uma DR acalorada, exatamente, mas disse que foi feio, 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 feio. Caramba! Diz que é isso, parou o restaurante inteiro pra prestar atenção. Aí disse que chegou uma determinada hora que eles perceberam, eles estavam no olho no furacão, resolveram sair, foram embora e deixaram os pratos na mesa. Eles estão casados há muito tempo? Não, eles estão juntos há um tempinho, né? É o mais recente namorado dela. É? Não faz muito tempo, acho que não faz um ano, não. Mas é complicado, né? Pelo jeito estão aparando arestas aí, né? Exatamente. Em público, não. É melhor fazer isso em casa, né, gente? Mesmo porque vira assunto, vira notícia depois. Já volto aí, Leão. Beijo. Agora vem pra cá. Tchau.